Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje, a partir de vocês, eu vou reagir ao rap do Doflamingo, do canal do Flash Beats, e ao rap do Usopp, do canal do Darui. Mas antes, eu queria agradecer vocês, a gente já tá quase com 3.700 inscritos, rapaziada. Muito obrigado do fundo do meu coração, e eu confio que a gente bate 4.000 hoje, então deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Lembrando vocês, temos vídeo todos os dias, 4 vídeos por dia. E, rapaziada, lembrando vocês que os links originais reagidos vão estar na descrição do vídeo, tanto no canal do Flash Beats, tanto no canal do Darui. E, como vocês sabem, eu sou muito fanboy de One Piece, então eu tô muito ansioso pra esse rap, e só bora! Então, galera, eu já tô com o meu fone, vamos direto pro canal do Flash Beats, do Flamingo Rap, o terror dos inimigos de One Piece, em 3, 2, 1, play! Ai, 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 rapaziada, tô ansioso! Até o Akasa pediu o rap! Até eu aumentei, tá no máximo? Meu Deus, tô muito arrepado! E aí, rapaziada,auto Júnior. Ah, tu foi burro, irmão! Toma! Puta merda, velho! Mingo, nasci com riqueza sual Mostreitando poços como o terobito Só por ter nascido privilegiado Com direito ao trono, meu pai queria uma vida normal Mas ele levou todos os olhos para o fundo do poço Com um sofrimento que não terminou Pai, por que você fez isso comigo? Vivendo na pobreza e comendo do lixo Pai, essa vida eu não aguento mais A minha mãe morreu e a culpa foi do meu pai Meu ódio por ele só foi aumentando Situação tá crítica Travel me deu uma arma e eu vou atrás da minha primeira vítima Mesmo uma criança no pé que esperasse Todos pagarão, tudo que vem foi Quero suas velhas desculpas, morra papai A escuridão vai me sucumbir Se for pra fazer meu poder evoluir Por conta da raiva desperto o haki Controlando fios como a kuma no mi Como eu não fui, você irá ouvir Choke, 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 já pode sorrir Jamás do inferno, do inferno eu vim Se ver do Flamengo é melhor fugir Bata, eu vou te matar Idores irão morrer, não merecem viver Eu não vou deixar possuído Um terror com os inimigos Coisas é só pra eu tô rindo Tô Flamengo Mas eu não te dibucoi Não adianta até correr Se eu matei meu próprio pai Por que não matar é você A família é do Quixote Sabe que não pode E eu só gote-gote No final você é corte Mas agora é forte no love Não pare, não pode Comigo você foge No final não pode Mas eu sou do Flamengo, do Quixote Eu me tornei um rei Isso sempre foi o destino real Vocês não passaram de marioneres Enquanto eu demônio o celestial For orgulhoso e arrogante Só despreocupado Foi sei que é difícil mais de serem superados Quero esquecer minha infante Todo meu passado Tardores devem morrer juntamente Constructos Meu irmão coração O que você tá fazendo aqui Perdeu o meu respeito Três tiros do peito Essa é a consequência Por ser me traído Sou né, take live Em marino é forte Quanto os piratas Do Farma Branco Sabem que pra ganhar Precisa de alguém forte Por isso que eles me chamam Você é meu inimigo, sabe que já tá no pop Soldado será cortado, meu preço tá muito louco Agora chego pesado, matando cada fracasso Talento mais do que nato, construção acelerada Mostrando que o meu nível é muito mais elevado Mão que dilupindo, afastar de um pirralho Eu vou te destruir, tá ligado? Então não bora pagar com os inimigos O Flamingo é chamado Então vai me sucumbir, se for pra fazer meu poder evoluir Por conta da raiva, desperto o haki Controlando o fio, somiakuma no mi Como o novo rei, você irá ouvir Choke, 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 já pode sorrir Jamais do inferno, do inferno eu vim Se ver do Flamingo é melhor fugir Embora na vida seja tudo assim Só faço aquilo que é melhor pra mim Sigo meu caminho, quando não tem fim Nenhum traidor escapará daqui Crianças que não sabem o que é bar Crianças que nunca viram uma queda Flores são totalmente diferentes E quem tá no topo decide essa era Mata, eu vou te matar Idores irão morrer, não merecem viver Eu não vou deixar Possuído O terror tudo sem viver Possuído O terror é você O que é o cara, velho? Como que pode falar tão rápido, mano? Meu Deus do céu Nossa, rapaziada, muito brabo Mano, o Doflamingo é foda, velho Ele é um vilão, mas eu gosto muito dele, velho Sério, rap brabo Ah, rapaziada, o Doflamingo é um psicopata Mas eu gosto muito dele, velho Cara, na minha opinião, velho Ele é o melhor vilão de One Piece Tipo, ele é o vilão mais vilão mesmo, sabe? Porque o cara é realmente do mal, velho O cara é do mal Ah, tipo O cara matou o pai dele E o irmão dele Matou um monte de criança Transformou todo mundo em boneco Manipulou todo mundo Matou um monte de gente O cara é doidão, mas Não tem como não gostar dele Galera, lembrando vocês Que o link original reagido Vai estar na descrição do vídeo E vamos agora, rapaziada Pra um personagem Que eu queria que tivesse Enxumato no Valkyrie Que é o nosso deus Usopp Então, rapaz Já tô com o meu fone Vamos direto pro canal do Darui Rap do Usopp de One Piece Um bravo guerreiro do mar Em 3, 2, 1 Play Usopp, o homem O cara tá no bando mais bravo Quando eu vi, não era bonita assim, não Nossa, que voz Na chegada de um garoto com um chapéu de palha Uma meia sacaia Você tem que acreditar Não vou cometer tantas falhas Me une ao bando dos chapéus de palha Comparado a vocês Eu não sou nada Vivemos tanto nessa jornada Eu posso até não saber lutar Mas sua decisão eu não posso aceitar O Mery eu não vou abandonar Então eu vou lutar por ele Então Luffy eu proponho o duelo Se você vencer pode ficar com o Mery Rapaziada, esse episódio foi um dos mais pesados de One Piece inteiro, mano Eu chorei demais, demais nessa luta, cara Mas se eu vencer é o que fico com o Mery É minha escolha, é isso que eu quero Eu cometi erros não posso negar Mas não posso aceitar Eu vou chorar de novo, mano Eu vou chorar de novo Eu vou chorar de novo Foi pelo bando e meu capitão Desperteu aqui do observação Cada história força se reza Porque eu sou um dos capéus Ai, cara, eu sou muito bravo, velho Sou um dos capéus Sou um dos capéus Cara, eu vou fazer essa tatuagem também aqui, velho É um dos capéus Nossa, eu sou muito bom, velho Rapaziada, muito bom, mano Cara, eu, cara, foi por muito pouco que eu não chorei Sério mesmo, por muito pouco Ai, sério, cara, não dá, velho Não dá Quando eu escuto o rap de One Piece Me dá vontade de assistir tudo de novo, rapaziada Sério, ai, como eu amo esse anime, velho Meu Deus do céu Mas, rapaziada, sem dúvida, cara O Usopp tá no meu top 3 dos Mugiwara O Sanji é o primeiro Eu não sei ao certo qual que é o segundo ainda Eu tô entre o Frank e o Brook, sabe, mano? Tipo, seria Sanji em primeiro Ou o Frank ou o Brook em segundo E o Usopp em terceiro Mas, rapazi, dois raps muito brabos, mano Esse do Usopp, velho Eu não chorei por muito pouco, cara Meu olho encheu de lágrima Naquela hora da luta dele contra o Luffy E na morte do Merry Sério, foi complicado Galera, eu quero saber uma coisa de vocês Deixem aqui nos comentários Qual o arco de One Piece que vocês mais gostam E o porquê Pra eu ver uma coisinha Mas é isso, rapaziada Lembrando vocês Temos vídeo todos os dias nesse canal 4 vídeos por dia Então deixe seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Deixe nos comentários também Sugestões de outros raps Pra eu reagir Eu vou reagir a todos Que vocês pedirem Então só bora Muito obrigado Pela companhia de vocês Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo react E falou!